É só reparar como que nós vive Às vezes de Gucci Às vezes de Louisville Às vezes de Fendi É só reparar como que nós vive Às vezes de Gucci Às vezes de Louisville Às vezes de Fendi Burberry Supreme Então liga a câmera e nós faz um filme Com nada por baixo da peita de time Ela tá molhada e eu sei que não é Fendi A pulse é Rosali, tô comigo ao Fini De Porsche na estrada passando igual Sony Dinheiro me deixa com super poderes Não é só talento que é mais do deles Passava de a pé, hoje eu passo a milhão Antigamente tinha nem duplosão Meu talento me joguei no mundão Víde S eu joguei no cordão Brancado no estúdio só bebendo o ó Faça essa molecada esperar pelo John E na noite de show nós se joga no fogo Fez o show no cordão Pinte no pingente Tô alto igual balão Com trinta no pente Quarenta no mamão Cinquenta no dente É só reparar como que nós vive Às vezes de Gucci E às vezes de Louisville E às vezes de Fendi É só reparar como que nós vive Às vezes de Gucci E às vezes de Louisville E às vezes de Fendi Burberry Supreme Yeah, yeah É só reparar como que nós vivemos Às vezes de Fendi É só reparar como que nós vivemos É só reparar como que nós vivemos Às vezes de Fendi E às vezes de Fendi É só reparar como que nós vivemos Às vezes de Fendi